Buracos, concretos, soltos, entre outros problemas, colocam em risco a vida de quem passa pelo viaduto no bairro da Federação aqui em Salvador. Murilo Velasboas mostra esse problema pra gente e desde já a gente cobra uma posição das autoridades com relação a isso aí. Quem passa aqui por este viaduto na Padre Feijó, Ligação, Federação, Campo Grande, de repente não tem noção dos perigos e riscos que nós encontramos facilmente aqui no local. De cara, a gente já pode chamar atenção para o tamanho do muro, desta mureta aqui, não tem um metro. Lá embaixo, Avenida Centenário e como se não bastasse, a gente observa que em determinados pontos a estrutura já está completamente deteriorada devido a ação do tempo. Olha aqui, são muitas as rachaduras, caem facilmente, ou seja, um perigo pra quem passa aqui por cima, os pedestres, sobretudo quem passa de carro lá embaixo na Avenida Centenário. Precisa muita manutenção, ele é muito baixo, né, pra uma pessoa alta, o risco de cair é grande, então precisa da manutenção, aumenta ele mais um pouco. E neste ponto aqui, praticamente no meio do viaduto, nós encontramos este buraco. Lá embaixo, uma altura de mais de 10 metros. Ivan, você que passa por aqui, se uma pessoa tropeçar aqui, corre o risco de cair onde? Cair na via, né, onde acontece esse grande movimento de veículos e agora, pelo dia, é possível até o pedestre passar aqui e enxergar o buraco. Você vê que essa contenção aqui, ela é baixa. Eu mesmo evito passar pelos cantos, prefiro mais passar por aqui, mesmo se é escanto, né, também, mas eu prefiro mais passar por aqui. Morro de medo. Aqui debaixo da Centenário, você tem noção de que a estrutura do viaduto tá toda podre, corroída devido a ação do tempo? Tenho não, eu só passo aí de vez em quando e eu não reparo. Aí eu passo ligado aqui embaixo porque pode uma placa cair aí, bater na minha cabeça, né, uma mais uma vítima. Olha, sobre a reportagem aí que acabamos de mostrar, a Adesal disse e nota que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação. Então, a gente aguarda aí porque a equipe do QVP já foi na frente, já verificou a situação, já economizou até a gasolina da Adesal, tá? Então, mas a Adesal agora, tudo bem, vai lá, faz uma vistoria completa e soluciona o problema.